Por que você se acorda às 4h? Ela amou o ritual, a atenção e o detalhe A ansiedade e a excitação que ela sentiu no seu estômago Hoje eu acordei às 4h da manhã Pra tentar seguir a rotina de beleza da Cassie Que dura 3 horas Pra tentar chamar a atenção do Nate Jacobs Eu comprei tudo que eu vi que ela usava Eu não tenho o Nate Jacobs, entendeu? Pra conquistar, mas... Tô fazendo isso daqui por vocês, gente Olha, tô engripada e tô aqui, cara Tava vendo aqui e a primeira coisa que a Cassie faz É entrar no banho, esfoliar a pele e depilar as canelas Vocês já vão ver a situação das minhas canelas Porque é inverno, não é? Então eu me dou um desconto Vou passar isso aqui então no meu corpo Tem uma textura bem cremosa Ai, gente, tá frio Acho que eu esfolio a minha pele uma vez no ano, três Mas é boa, né? Sensação A situação das pernas cabeludas da boneca Eu acho que a Cassie faz isso aqui pra não ficar aquelas... Carocinho de morango, sabe? Que chama Aqui é esse lavo cabelo todo dia, então eu vou usar esse shampoo aqui, ó Que eu tô gostando bastante Nunca que eu ia lavar meus cabelos às quatro da manhã por algum homem Me desculpa aí que tá meio embaçado Mas olha... Já que nós vamos fazer aquilo que a Cassie faz com os roulos no cabelo Eu vou usar esse condicionador aqui Que o meu cabelo fica com muito frizz quando eu não faço escova Que vai ser o caso de hoje mais ou menos Olha isso daqui Nossa, tem um cheiro super estranho Gente, tem cheiro de cebola cortada e guardada uma semana na geladeira A Cassie passa aqui na polpa da bunda, que eu não vou mostrar E eu não sei pra que, gente Eu acho que pode ser pra tirar aquelas bolinhas, sabe? Que a gente tem de ficar sentada Na dobrinha do cu Mas isso eu não sei, ela esfrega com tanto vigor Não sei, minha pele é meio sensível, então Eu não vou insistir muito Mas eu não sei se eu não podia molhar isso Gente, por um minuto eu achei que, sei lá, eu tivesse fedendo a asa Mas não, era isso aqui Ai, meu Deus Não vou insistir nisso, que isso tá fedendo Transfere um pouco do fedor Vou enxaguar esse meu cabelo, me lavar E volto com o banho pronto Eu decidi fazer esse vídeo, gente, inspirado no Buzzfeed, né? Lá na matéria do Buzzfeed A moça falou que faltou a Cassie começar a rotina dela de beleza Com bom de um copo d'água Então eu já tô aqui tomando o meu E a gente tem que tomar isso aqui pra purificar Tirar toda a toxina Eu vou fazer agora um passo que ela não mostra Ela fazendo Que é lavar o meu lindo rostinho Com sabonete Esse aqui que eu vou usar hoje é o Bioderma Que eu tenho Vou molhar um pouquinho o rosto Vou pegar um pumpzinho Gostaram da minha transição em Chic Tears? Como eu vou só dar uma secada no meu cabelo assim Eu vou passar um combo de produto Porque meu cabelo é muito olumoso Então eu vou passar um reparador de pontas Vou passar dois protetores térmicos Passar esse da L'Oreal que eu sinto que é mais forte E esse aqui da Binetro Que ele é pra alisar mais o cabelo Esse aqui da L'Oreal, gente, eu tenho tanto tempo e não acabo nunca Vale a pena, vale a pena Eu não sei como é que a Cassie faz, mas a Cassie obviamente tem o cabelo liso natural, né? E eu não Inclusive minha progressiva já tá passada Esse troço tem um cheiro tão bom Tá bem volumoso e sem forma Vamos ver no que vai dar Até que não ficou tão ruim, eu acho, né? Mas a minha raiz tá bem alta Eu comprei esses negócios aqui na Primark Que vem seis rolos desse É pra usar desse jeito aqui Só que a Cassie ela usa um negócio grandão Azul claro Então o que eu fiz? Eu passei fita Ficou igual um macarrão de usar na natação Nós vamos tentar aqui reproduzir Vou dividir o meu cabelo no meio Eu nunca usei essa técnica Mas se ficar bom eu não vou mais ficar passando trabalho não Bicho Eu acho que é mais ou menos assim Só que eu vou ter que prender com uma piranha Pra eu conseguir ir fazendo o bagulho Eu acho que eu vou meio que fazer assim um torcido no cabelo Eu vou transpassar aqui Pego mais um pouco E vou torcendo Tomara que dê pra eu pegar meu cabelo todo E agora eu vou prender aqui Gente, isso é tão difícil Mas é também porque eu não tô acostumada a fazer aquelas tranças, sabe? Embutida Agora eu não tô torcendo o cabelo pra ver se funciona E parece que tá indo um pouco melhor Eu acho que eu finalmente consegui Pelo amor de Deus Que dificuldade Que negócio difícil Puta merda Isso aqui foi o máximo que deu pra fazer, tá ligando? Agora bora pros próximos passos, por favor Eu tô derramanchando tudo Eu tô derramanchando tudo Gente, sério Eu acho que eu tô uns 20 minutos só nesse cabelo Próximo passo da Cass É passar Passar não Aplicar uns iPads Da Apple de preferência Ou em cada olho Olha o que a privação de soro faz com a pessoa Me dizem um desculpa, hein? Será que é assim? Ah, mas os meus nem aparecem que nem os da Cass Me quedo muito triste Muito tristita Mas gruda, hein? Parece uma cola Olha esse apetrecho aqui, que eu comprei na Primark É um negócio de duas bolas Eu vi que a Cass usa um dourado menor que esse Mas eu só achei esse E era o que mais cabia no meu orçamento Porque esses rolo aqui são caro na loja Tipo, se é fora da vida E aí, ela passa tipo assim, né? Sei lá É, eu acho que eu vou passar o meu hidratante no rosto Pra espalhar isso tudo Eu uso o Hydro Boost Só por assim Já era Ele parece uma cola, gente Esse iPad aqui, ó Grudou no meu olho de uma maneira que eu não sei nem como é que vai sair Eu acho que é assim, né? Gente Na minha testa nem cabe E aqui ela passa também Outra coisinha que eu comprei na Primark Que por sorte eu achei Foi esse Face Roller aqui Iced Face Roller Tá até com um let it go ali, tá vendo? Ó Gente Ai Gente, mas é satisfatório Mas esse negócio é bom, viu? Isso aqui com certeza eu vou aderir na minha rotina Agora eu vou usar essas duas coisinhas aqui Porque aparentemente A Cassie passa rolo que não tem mais fim Passa 300 mil rolo na cara por causa de rolo Às 4 da manhã Mas agora, meu povo, é 6 e 21 Eu precisaria acordar mais cedo do que a Cassie pra fazer isso Ou não, né? Porque a Cassie não é youtuber e não tem que ficar parando 300 vezes Ai, já tá me dando fome Ela tem um bolinho que é douradinho e fininho Eu não achei pra vender E aí eu tenho esse aqui Que é uma coisa falsa De Jade E eu vou usar minha Niacinamida Pra espalhar Ai, vai caindo Caindo tudo Niacinamida até no bico do peito Já tá bom dessas palhaçadas Mas ainda não acabou, gente Não acabou Ó o que que acabou de sair do freezer Eu já tive uma máscara dessa muito tempo atrás E eu nem usava quase Mas como a Cassie usa Não vai fechar com meus rolos Eu coloquei isso aqui no freezer Só agora uma meia horinha São umas bolinhas, ó Mas eu vou tirar já que a minha cara tá doendo Queimou? Queimou minha cara? Eu tô me sentindo levemente melhor De ter colocado gelo na minha cara Não sei porque Eu acho estranhamente satisfatório Dessas pichas Próximo passo Que a Cassie faz É passar uma body lotion O creme que eu escolhi é esse aqui Que eu já tenho Da Nativa Spa Que é do Boticário É de açaí Eu simplesmente amo esse cheiro Eu acho que eu já vou tirar isso aqui Porque tá desmanchando todo Medo Gente Chim Meu Deus, peraí que eu vou passar até uma laca Pra manter isso aqui Cabelo bem de modelinha, olha Eu amei Eu não sei só se vai ficar Mas é super prático Continuar passando minha Loção Desculpa, gente Isso fui eu novamente Tentando fazer igual a Cassie Meus cotovels tão igual umas lixas Tão precisando Tive que refazer, gente O cabelo Porque tava caindo Agora uma coisa que a Cassie usa É bronzeador Eu tenho esse aqui Acho que isso aqui sai com água morna É tipo uma base Tá até aqui, ó Que é uma base de perna Mas eu vou usar nos braços e nas pernas Gente Ah, mas ficou bonitinho Só deu uma impressão de desbotada na minha tutoria Olha aí Ficou até uma vibe, gente Ó Meu Deus do céu, Cassie Olha a diferença Vou tentar fazer uma maquiagenzinha assim Com perfil de Cassie Bem rápida, bem prática Passar um primerzinho Agora vou colocar o look e já venho Minha bateria tinha acabado, gente Tô gravando esse takezinho no telefone só pra mostrar pra vocês Que eu incrementei a minha make Coloquei uns cílios E passei só um lápis aqui No contorno da boca Tô me sentindo muito Ainda não coloquei o look Ó, minhas irmãs e minhas irmãs Tô Com uma blusa laranja Porque eu fui ver e tá fazendo 10 graus Coloquei uma calça de couro O meu vanzai de guerra E uma bolsinha preta Meu look não tá nada Euforia Meu cabelo já desmanchou todo Nós vamos tomar café na rua Pra eu poder gastar nessa arrumação toda que eu fiz, meu povo Tá muito frio, gente Eu tô doente Vocês tão vendo que eu estou fanha, né? Se eu fosse a Cassie Eu iria pra aula sim Num dia de inverno É que simplesmente eu acho que não faz inverno em euforia, né? Então fica complicado E eu sou friorenta Mas foi isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me deu um trabalho Gente, valoriza aí a irmã, gente E me digam se vocês gostaram desse estilo de vídeo Deixa aí um likezinho pra irmã Comenta aqui embaixo o que tu achou Se tu faria essa loucura de acordar às 4 horas da manhã Pra se arrumar por macho, não é mesmo? Se inscreve no canal quem ainda não for inscrito Se gostou da minha pessoa E eu vejo vocês aí essa semana Meu coração É isso, gente Um beijo E tchau 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 Tchau